A Lei Estadual, inciso décimo, dispôs que os ocupantes do cargo de provimento efetivo de oficial de justiça de primeiro grau, inserido em carreira própria, subdividida em três classes, poderiam optar pela transposição para o cargo de oficial de justiça junto ao tribunal, inserido em carreira subdividida em quatro classes. Ambos os cargos estão vinculados ao Tribunal de Justiça e observam os mesmos requisitos de investidura, mas o segundo desses cargos tem remuneração superior em 10% e é provido a partir de concurso público distinto. À luz da sistemática constitucional, a Lei Estadual, inciso décimo, é constitucional, pois a transposição entre cargos sempre é possível no âmbito da mesma estrutura estatal de poder. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Súmula vinculante 43 é inconstitucional toda modalidade de provimento que propice ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, encargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Apoio 34 é inconstitucional toda modalidade de provas e atodamento de provas e atodamento de provas e atodamento de provas e atodamento de provas. Obrigado.